E o sabadão tá bom demais, tô fazendo um pit stop, olha só, eu tô aqui na Ivo Silveira, ao lado da Pirelli, na Open Car, Floripa Multimarcas. Correto, Gustavo, bom dia Santa Catarina, bom dia você de casa, tamo aqui com esse lindo Peugeot 2014, automático, é na Open Car, Peugeot 208 fazendo test drive na Open Car, venha você também conferir o preço desse carro, troco na troca, melhor avaliação, melhor taxa de financiamento, tá aqui, Sandero 2013, 1.6 privilégio, pra esse sabadão, R$ 31.900, vem pra Open Car, Peugeot 208, tem um mecânico, aquele lá é automático, esse aqui é mecânico, 2014, pra esse sábado, é um preço especial pra você, R$ 45.900, Peugeot 207, 1.4, é na Open Car, 2009, pra esse sabadão, R$ 23.900, bora pra Open Car, Palio 2006, completaço lindo o carro, roda de liga leve, calçado de pneu, pra esse sabadão, R$ 16.500, bora pra Open Car, 1 no 2012, com 20 mil quilômetros, duas portas, esse eu financio o total, vem conferir, que eu financio pra você, você sai com um carro 2012, com 20 mil km, 1 no 2013, completaço é na Open Car, farol de milha, calçado e pneu revisado, pra esse sabadão, vamos lá Wilson, esse sabadão quero vender pra você, R$ 25.500, bora pra Open Car, C3, esse C3 é lindo, calçadinho de pneu revisado, R$ 2008, é pra você de casa, R$ 19.199, bora pra Open Car, Gol G5 2010, completaço é na Open Car, pra esse sabadão, R$ 23.900, tem mais, bora conferir, pra quem gosta de Gol, quer ter o seu primeiro veículo, tá aqui ó, Gol 99, pra esse sábado, apenas, adivinha, 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 R$ 8.000,00 pra você iniciar com o seu primeiro veículo, bora que tem o carro da bandeira, bora, bora, bora. Bom dia você que tá nos assistindo, aí não quero carro na TV, Open Car tem oferta sim, sabadão, Burgmann 2012, partida elétrica, de R$ 4.900, você que tá querendo a sua primeira moto, R$ 3.900,00, eu vou dar pra você, sábado até o meio dia que tá nos assistindo, um bônus de R$ 1.000,00. Vamos pras nossas ofertas aqui dentro da loja, esse lindo Fiesta Sedan 1.6, completo, pra esse sabadão, R$ 23.900,00. Clio, você que tá procurando seu primeiro carro, Clio 2006, completo também, pra esse sabadão, R$ 16.900,00. E essa linda CR-V, R$ 2008,00, automática, LX 2.0, R$ 47.900,00. E o carro da bandeira, nada mais podia ser. Essa linda Ranger, R$ 3.0,00, 4x4,00. Ela é uma XLT, diesel, galera, lembrando, a mais barata de toda Santa Catarina. Ela é uma diesel 2006. Pra esse sabadão, eu vou arrebentar, esperando por você, eu vou encher o tanque dessa Ranger de R$ 48.000,00. Ela vai ficar por R$ 44.900,00. Lembrando das nossas camisetas personalizadas aqui da Open Car. Venha fazer parte da nossa família. Venha pegar a sua camiseta, levar a sua camiseta pra casa. Lembrando, galera, sábado, das 9 da manhã, às 3 horas da tarde. Renatão, qual é o telefone pra esse sabadão? Telefone pra contato da Open Car é 048-3240-0335. Também tem o WhatsApp, 9144-7525. Vem pra Open Car conferir essa linda Ranger 2006, 4x4. Lindo carro. Venha conferir. Calçada de pneu, vem pra Open Car. Vem, vem.